E eu converso com a doutora Kelly Mesquita, ela é farmacêutica, ela é responsável aqui pela farmácia comunitária, está feliz, como todos que aqui trabalham, a comunidade também está, porque em novembro nós tivemos o recorde de doações de medicamentos. É isso doutora, tudo bem? Tudo bem, isso mesmo. Agora o mês de novembro que passou, foi o mês que nós doamos mais medicamentos. Durante todo o ano foi o nosso recorde. Existe um porquê, qual seria a razão? É porque se tem mais medicamentos para doar? É, dois motivos, né? Primeiro porque nós temos mais medicamentos para doar e a população está cada vez conhecendo mais o nosso trabalho e vindo até nós procurar medicamento, então, mas também se as pessoas viessem e não tivessem medicamento, não conseguiríamos esse trabalho. Então é um trabalho conjunto. É uma demanda que vem aumentando e por outro lado a consciência também das pessoas na hora de fazer a doação. Exatamente. Tem aumentado as pessoas que precisam e que estão procurando a farmácia e tem aumentado as doações, não só de amostra grátis dos médicos, mas a população. Todos os dias recebemos aí uma sacolinha ou outra com doação da população, mesmo de medicamento de casa. Doutora Kelly, vamos lá então. Quais são as pessoas, quem são os cidadãos que estão aptos a pegar medicamentos aqui na farmácia? Nós doamos medicamentos a toda a população que necessite, que precise do medicamento. A única obrigatoriedade é ter a receita médica. E não importa, assim, a situação da pessoa, né? O momento que ela está passando, ela pode vir até a farmácia, a gente faz o cadastro no momento e se tivermos o medicamento a gente faz a doação. E a pessoa que está em casa agora assistindo essa reportagem e tem vontade de doar medicamentos, quais são eles, aqueles que podem ser doados? Em que condições devem estar? Os medicamentos em comprimido, mesmo que já tenha sido tomado um ou outro comprimido da cartelinha, não tem problema. Se o restante estiver intacto, o blister, nós podemos receber a doação, desde que não esteja vencido. E os medicamentos líquidos, medicamentos como pomadas, esses tipos de medicamento têm que estar fechados, porque nós consideramos que após aberto já tem uma contaminação, então não pode ser doado. Então os medicamentos, pomadas e líquidos, têm que estar totalmente fechados. Nós estamos aqui na Rua Brasil, número 840, descendo a loja da Casale. Nosso telefone é 3518-2566. E só lembrando também que nós vamos entrar num período de férias coletivas. Então nós vamos estar atendendo até o dia 23 de dezembro e retornamos no dia 26 de janeiro. Então a população que precisa da farmácia, na medida do possível, estejam vindo aqui até o dia 23 de dezembro, para que nós possamos atender a maior quantidade necessária até para o mês de janeiro. E depois então retornaremos só no dia 23 de janeiro. E nós agradecemos muito também a população que tem doado. Nós estamos recebendo bastante doação. E todos que precisarem podem procurar a farmácia. E aí Obrigado.